As especificações da PlayStation 5 Pro foram divulgadas e parecem extremamente impressionantes. Só para teres noção, podemos contar com um desempenho 3 vezes superior ao da PlayStation 5 normal. Para além disso, está prevista para sair este ano. E na minha opinião, isso faz todo o sentido, já vais perceber porquê. Mas antes de avançarmos, se calhar muitos de vocês podem se estar a questionar o porquê de uma PlayStation 5 Pro, tendo em conta todo aquele stress inicial com o stock da PlayStation 5, e tendo em conta que também não temos assim tantos jogos para esta consola, possam provar o seu verdadeiro desempenho. O mais comum é no início da geração nós temos o modelo FAT, neste caso a PlayStation 5, como houve a PlayStation 4 e a PlayStation 3. Passado uns tempos recebemos um modelo Slim, tivemos a PS3 Slim, PS4 Slim e também a PlayStation 5 Slim, que prometem sempre ser mais pequenininhas e também terem um desempenho mais eficiente. No entanto, a nível de performance não há qualquer tipo de mudança. Agora, olhando para a última geração, para a PlayStation 4, passado uns anos também recebemos um modelo Pro. E esse modelo Pro sim trazia melhorias face ao modelo normal e ao modelo Slim. Por isso, naturalmente, entra agora uma PlayStation 5 Pro. Mas agora vocês dizem, Oh Tony, tão depressa, tipo, uma PlayStation 5 Pro agora nem sequer vai fazer sentido? Well, faz. E se achas que estas informações não têm qualquer tipo de poder, a verdade é que têm, porque quem vazou esta informação foi um youtuber chamado Morse Law Is Dead, e ele basicamente teve acesso a documentos oficiais da Sony que, aparentemente, foram enviados a desenvolvedores de terceiros que já tinham os kits de desenvolvimento da PlayStation 5 Pro. E para aqueles que não sabem, o que é isto de um kit de desenvolvimento? Well, basicamente, os desenvolvedores vão receber este kit para que possam já começar a trabalhar nesta nova base que irá ser a PlayStation 5 Pro. Muito provavelmente, a parte exterior não tem nada a ver com aquilo que nós vamos conhecer e provavelmente vamos receber, mas a prioridade é os desenvolvedores terem um kit já funcional, quer a nível de software, quer a nível do novo hardware. E estes mesmos documentos que eu estava a falar têm todas as especificações para o projeto Trinity. E o que é que é este projeto Trinity? É basicamente o nome de código, o nome secreto, a PlayStation 5 Pro, e isso já foi confirmado. E podemos confiar na pessoa que vazou estes detalhes, porque só para teres noção, ele já esteve certo em relação à PlayStation 4 Portal, ele disse que ia sair antes do tempo e veio-se a confirmar, em relação à PlayStation 5 Slim e também ao headset e aos earbuds, os Pulse Elite e os Pulse Explorer. E agora que já sabes como é que o ciclo funciona, como é que estes vazamentos funcionam e de onde é que vêm, está na altura de sabermos quais é que são as diferenças de uma PlayStation 5 para uma PlayStation 5 Pro. E vamos começar por um departamento que não tem uma diferença assim tão grande, já como também da última vez da PS4 para a PS4 Pro também não teve assim grande evolução, e isso é o CPU. Aqui a única coisa que vai aumentar é a velocidade do clock. Vamos ter 3.85 GHz em comparação com os 3.5 que temos neste momento na PlayStation 5. Só para teres noção, isso é mais ou menos um aumento de 10%. No entanto, a verdadeira maioria que acontece e que nós também mais queremos é na GPU, que é o componente responsável pelos gráficos da consola. E aqui a PlayStation 5 Pro vai ter uma computação de GPU de 33,5 Teraflops, que em comparação com a PlayStation 5 é apenas de 10.28 Teraflops. E isto basicamente representa 3.25 mais vezes do que a PlayStation 5 atual. E comparando com a PS4 para a PS4 Pro, aí a diferença era de 2.28 vezes mais rápido que o modelo original, portanto aqui é ainda mais substancial. E apesar desta métrica não ser aquela coisa que dita toda a performance gráfica de uma consola, ainda assim é importante. E isto estamos a olhar para desempenho bruto, mas o interessante é que esta diferença pode também significar melhorias noutro aspecto, como é o caso do Ray Tracing. E isso sim, é algo muito bom. Para além disso, vamos ainda receber um novo acelerador de inteligência artificial. O que é que pode significar? Não sabemos ao certo. Muito provavelmente os desenvolvedores de jogos é que terão de saber como tirar o maior partido desta tecnologia. No entanto, a inteligência artificial vem para ficar e tem-nos vindo a ajudar em softwares, quer seja de edição de vídeo, de edição de fotografia, em smartphones, enfim, muita coisa. Coisas como preenchimento de narrativo pode ser algo muito interessante para a indústria dos videojogos. Já viste que aqui era num jogo nós conseguimos aumentar um mapa muito mais só com preenchimento automático como temos no Photoshop, por exemplo. Mas estas funcionalidades de inteligência artificial podem simplesmente facilitar a nossa vida em tempos de espera, em padrões de coisas que nós fazemos quando estamos a utilizar a consola, ou simplesmente otimizando o software e o hardware para termos uma experiência mais fluida e com melhor desempenho. No entanto, estas foram as mudanças do CPU e da GPU. Vamos olhar agora também para a memória. Pelo que parece, a quantidade da memória vai ser a mesma, 16 GB. No entanto, a largura de banda aumenta. Na PlayStation 5 Pro vamos ter 576 GB por segundo, em comparação com o PlayStation 5 normal, que é 448 GB por segundo. Ou seja, um aumento de 28%. E estas especificações, estes upgrades, são promissores. No entanto, há mais surpresas. Nomeadamente, o PSS-R. Esta funcionalidade tem o nome de PlayStation Super Spectral Resolution. E sim, a PlayStation 4 Pro contava com a renderização de xadrez. E mesmo a PlayStation 5 usa uma resolução dinâmica em alguns jogos, através, claro, da AMD FSR. Mas a verdade é que até agora não tivemos nenhuma funcionalidade deste género que fosse proprietária da própria Sony. Isto é tudo funcionalidades para aumentar a tua resolução sem afetar os teus frames por segundo. A NVIDIA faz isso, a AMD faz isso. Por exemplo, a PlayStation 5 estava a utilizar através da função da AMD. No entanto, para termos noção, dentro destes fecheiros que foram vazados, temos uma comparação desta nova função da PlayStation em comparação com a da AMD. E à primeira vista, parece que está a fazer um bom trabalho. No entanto, é de salientar que a pessoa que vazou estes documentos disse que esta não é uma representação 100% correta do que acontece. Não é 100% certa porque, basicamente, quem vazou estes documentos disse que podia queimar as suas fontes dentro da própria Sony. E então, já, teve de ser. E em que outras coisas é que esta funcionalidade também nos pode ajudar? Primeiramente, no som, e segundo estes remores, a unidade de processamento de áudio dentro da PlayStation 5 Pro está a ser definida como 35% mais rápida que a anterior. E atenção que a anterior, como nós bem sabemos por aquelas apresentações da PlayStation, do Tempest Audio, já estava bem aprimorada. E até mesmo os mais recentes headsets da Sony, os Pulse Elite e os Pulse Explorer, vão ter lossless audio através do PlayStation Link, que é, basicamente, o padrão da Sony para lossless audio. Outras mudanças também incluem o SSD, em comparação com a PlayStation 5, e agora também à semelhança da PlayStation 5 Slim. Vamos logo receber um SSD de 1TB. Ok, mas agora, dando um passo atrás, vamos supor que és como eu e tens uma PlayStation 5, quais é que são as melhorias evidentes que vais ter ao fazer upgrade para uma PlayStation 5 Pro? Então, primeiro de tudo, agora, como tu sabes, jogos como God of War, Spider-Man 2, Ratchet & Clank, enfim, muitos outros títulos, neste momento, suportam mods de qualidade de 40 FPS. Nestes jogos tens sempre várias possibilidades, ou uma resolução mais baixa e mais frames por segundo, ou uma resolução mais alta e menos frames por segundo. E no caso do Spider-Man, por exemplo, que foi um que eu joguei há pouco tempo e que adorei, by the way, os mods de qualidade, ou seja, aqueles que não dão prioridade às frames por segundo, vão estar nos 40 frames por segundo. Isto se tivesse uma televisão ou um monitor que tem capacidade de receber taxas de atualização variáveis. Considerando todas estas melhorias, todos estes jogos que agora ficam nos 40 FPS, vão ter perfis de qualidade que irão estar nos 60 FPS. E isso, para mim, já era razão para upgrade, porque, neste momento, eu escolho sempre aqueles mods que não dão, assim, tanta baixa na qualidade, mas que ainda assim tem uma taxa de atualização mais alta. Epá, volto a dizer o exemplo do Spider-Man, fazer swing pela cidade de Nova Iorque em 60 FPS é muito melhor do que estar aos 40 ou aos 30. E esta melhoria, então, pode implicar ray tracing e 4K 60 frames por segundo. Pois, se optares por uma resolução mais baixa, pode, então, chegar aos 4K 120 frames por segundo, como já nos têm vindo a prometer há muito tempo. E atenção, isto é o que eu estou a supor, porque neste rumor está ainda mais maluco. Eles estão a prometer 4K 120 frames por segundo, e também 8K a 60 frames por segundo. E assim, na PlayStation 5 são muito poucos os jogos que suportam 120 frames por segundo. E os jogos que efetivamente o fazem, tipo, baixam a resolução drasticamente, a qualidade baixa drasticamente, e eu não quero ter esse compromisso. E sim, eu sei, eu próprio não tenho uma TV 8K. A maior parte das pessoas não vai ter uma TV 8K. No entanto, é aquela cena de estar à prova do futuro. Ainda para mais, quando muitos jogos da PS4 que eu quero jogar na PlayStation 5, ainda não tenho o patch atualizado para eu conseguir ter acesso a estas resoluções e framerates mais altas. E embora isto seja um problema da Sony e dos próprios jogos que não trazem esta atualização, que iria sem dúvida melhorar a experiência, eu quero acreditar que com uma PlayStation 5 Pro e a Apple isto... que com uma PlayStation 5 Pro ao virar da esquina, recebessem mais um incentivozinho. Tudo isto ao virar da esquina pode significar que irá acontecer este ano. Pelo menos, é isso que indicam os rumores e todos estes vazamentos. E como eu disse no início, para mim, uma PlayStation 5 Pro este ano faz todo o sentido. Porquê? Porque em 2025 vamos receber o GTA 6. E se bem te recordas, este jogo só irá estar disponível para as consolas assim que sair, só depois passados uns tempos é que vai sair para PC. A PlayStation 5 Pro vai ser a melhor plataforma para jogar este jogo. Jogo este que é guardado há décadas, por isso eu acho que muita gente vai estar interessada nesta PlayStation 5 Pro. No entanto, essas mesmas pessoas que estejam interessadas no PlayStation 5 Pro têm de saber que, evidentemente, vai ser mais cara com uma PlayStation 5 ou com uma PlayStation 5 Slim. Neste momento, podes comprar uma PlayStation 5 Slim sem disco por mais ou menos 450€ enquanto que uma PlayStation 5 Pro muito provavelmente vai custar uns 600, 650€ assim que sair. Já é significativamente mais cara, pelo menos 200, 250€. No entanto, se queres ter o melhor do melhor no que toca a consolas, a PlayStation 5 Pro sem dúvida tem de ser a tua escolha. Mas é isso pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, já sabem o que fazer, deixem um like, subscrevam o canal para mais vídeos como este e comentem aqui em baixo se vão comprar uma PlayStation 5 já, se vão esperar para uma PlayStation 5 Pro e coloquem a vossa opinião acerca de todos estes rumores. Mas é isso pessoal, muito, muito obrigado por assistirem e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!